Bom dia gente! Eu estou feliz assim porque hoje é sábado, são 10 para as 11 da manhã E eu estou indo agora na Colorish Nails & Drinks, que é a nova parceira do Eram os Dois! Gente, vocês sabem que desde que eu estava grávida, uma coisa que eu sempre tive assim comigo É que quando a Rafaela nascesse eu não iria deixar de cuidar de mim E eu já falei isso várias vezes para vocês, lá no Instagram tem a hashtag Que se cuida mamãe, se ajeita mulher, que vocês adoram E eu faço questão mesmo de cuidar de mim, assim, porque comigo funciona assim pelo menos Quando eu estou bem comigo mesma, quando eu cuido de mim Eu vejo que as coisas fluem com a Rafaela muito melhor, assim, e com o Rafael também, claro Então eu fechei essa parceria com essa esmalteria, que é aqui de Brasília, fica na 410 Sul E é muito bacana, assim, porque vocês sabem que eu sempre faço as minhas unhas Eu gosto disso, vocês sempre me ajudam a escolher os meus esmaltes Porque eu sou a pessoa mais indecisa do planeta Terra Então você imagina eu dentro de uma esmalteria Aí que vocês vão ter que me ajudar mesmo Toda semana vocês vão ter que me ajudar a escolher a unha da semana Porque eu não vou dar conta de fazer isso sozinha Então eu estou indo lá Vou mostrar o espaço para vocês Vou mostrar direitinho quais os serviços que eles oferecem Porque não é só esmaltação Tem vários tipos de esmaltação De tratamentos para unhas E, além de massagens, tem uma área lá, gente Tipo um bar, sabe? Só com drinks Eu vou mostrar tudo para vocês direitinho É bom para ir com as amigas E, inclusive, vai ter um sorteio muito legal Mas eu vou falar isso no decorrer do vídeo para vocês, tá? Eu falo, quando eu chegar lá eu falo Então vamos comigo Vou mostrar para vocês como que é lá É muito legal E é isso Simbora que eu já estou atrasada Se eu ficar falando com vocês eu me perco Um beijo Até já, já Tchau 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 Gente, eu vou fazer, pintar as minhas unhas É unha de gel, né? Que fala? Esmaltação e gel Esmaltação e gel Aí ela tirou minha cutícula normal Passou aquela pele Daquele Controle fecha poros Bloquinho fecha poros E aí agora qual que é o próximo passo? É usar o prep Ele ajuda a preparar a unha E tirar o excesso de oleosidade das unhas Gente, eu nem sabia que unha tinha oleosidade Sim, por isso que muitas vezes o esmalte dura pouco E serve as unhas Olha aí, gente Viver e aprender Ele além de tirar a oleosidade das unhas Que serve como antifústico também Que evita dar fungos e bactérias nas minhas Então o próximo passo é esse Pra tirar a oleosidade Gente, ela passou aqui, ó Como minha unha ficou tipo fosca, sabe? E seca na hora Você passa e já está seca É, antes de passar o esmalte Tem que passar o bonde O bonde é como se fosse uma colinha Que ajuda a que ele saia o esmalte Aquele é o segundo passo Vamos lá pro segundo passo Você pode encostar a mãozinha Ele tem um sensor Olha, gente Que chique Essa primeira fase fica 10 segundos só É o suficiente? Gente, que chique Vou tirar agora o excesso Da base, né? Agora sim vamos pra fase do esmalte Gente Então nós vamos para o escolhido Que é o pink O pink, gente Eu coloquei lá no Instagram e na fanpage Quatro opções E vocês escolheram a pink Que foi a que ela escolheu também Então ela vai começar a esmaltação O processo é diferente de esmaltar Nós temos que esmaltar sem encostar na cutícula Nem precisa limpar, viu? É Super profisso o negócio aqui, gente Gente, aí agora ela passou a primeira camada E tem que ficar 30 segundos nessa máquina de LED Gente, olha uma informação importante pra vocês É A única restrição de quem não pode fazer essa esmaltação em gel É quem tá grávida, né? Aliás, até os 3 primeiros meses Não é considerável fazer não por conta do esmalte Mas sim por conta da luzinha, né? Que sai aqui E no caso quem tiver fungo e bactéria também não pode Então a unha tem que tá saudável, né? Saudável, sim Gente, ela fez a esmaltação e agora o último passo É, o gloss que ele serve como se fosse um estradiro, né? É uma base protetora Que legal Vou mostrar pra vocês, já está seco Aqui nós temos álcool 70 Vou botar aqui É um processo também que serve pra poder tirar o excesso do estabilho que fica Gente, olha isso Olha isso Esfregando, ele não arranha, ele não amassa Gente, ela acabou de passar o gloss E eu botei no ledzinho Gente, eu tô chocada Ele não sai com acetona, ele não sai com removedor É, ela tava me explicando que pra remover tem que vir aqui Porque tem um produto específico pra remoção Não é feito em casa Mas mostramos Isso Aí você quer só um óleozinho qualquer, só pra hidratar a cutícula mesmo Qualquer tipo de óleo, um cremezinho pra hidratar a cutícula É importante também Gente, isso aqui pra mãe é tudo de bom Porque é dura Qual é a média de duração? Média de 15 a 20 dias Depende do crescimento da unha Ó, ela passou aqui Gente, eu estou aqui com a Raquel Oi, gente Ela é gerente aqui na Colorish Nails & Drinks Isso E nós somos parceiros agora da esmalteria Hoje eu vim aqui, eu fiz esmaltação em gel Eu mostrei um pouco do procedimento pra vocês É muito, muito legal Eu tô aqui impressionada E aí a Raquel vai falar um pouco aqui da Colorish pra vocês Dos serviços Porque é uma esmalteria com conceito muito bacana Ela vai falar um pouquinho aqui Oi, pessoal A esmalteria oferece vários serviços, né Um deles foi a esmaltação em gel Serviço que sai bastante Que o pessoal procura Quem vai viajar Pra ficar 15 De 15 a 20 dias, né Com esmalte Sem descascar Sem você perder o brilho E temos serviços também Como sombrancelha Maquiagem Temos o spa dos pés Que sai bastante Pra você descansar Você relaxar Você vem com as amigas Temos também serviços de eventos Se você quiser marcar com as suas amigas Um happy hour Que a gente marca Muito legal Igual eu tava falando Essa esmaltação aqui É ótimo pra mãe, gente Você faz Você fica 15 dias com a unha assim, ó Perfeita Intacta Gente A parceria Vocês sabem que tudo que é bom pra mim Eu faço ficar bom pra vocês Então, gente Qualquer serviço Quem é aqui de Brasília Região A Colorist Fica aqui na 410 Sul Tá E é só chegar aqui Na recepção E falar que você Viu no Eramos 2 Que você vai ter 15% De desconto Em qualquer Serviço Ou ligar no telefone 3543 0503 Falar que assistiu O vídeo da O blog Eramos 2 E Vai ganhar o desconto E vai ter um sorteio Em breve Nas redes sociais Lá no nosso Instagram Eu vou comunicar O pessoal na fanpage Mas o sorteio vai ser Pelo Instagram Tá E aí a gente vai sortear Um período aqui Comigo Né Então vai vir eu E uma ganhadora Uma de vocês Pra usufruir De 3 serviços Aqui Comigo Mas aí eu vou dar Mais informações No nosso Instagram Tá Tanto no Instagram Da Colorist Que é Esmalteria Underline Colorist Isso Nails Colorist Nails Eu vou deixar tudo aqui No box de descrição O link deles Pra vocês acessarem E verem direitinho Muito legal Gente Olha isso aqui Você pode fazer As suas unhas Tomando Brinks Né Que tem Alcoólico E não alcoólico Tá Tem suco De polpa A gente faz na hora Aqui também Quem não bebe Mas tem outras Bebidinhas Super gostosas E vocês vão se divertir Aqui Olha gente Tem café Que linda Essa máquina rosa Muito legal Oi gente Tudo bem Acho que eu vou começar A falar com a mão No rosto Assim Gente Acabei de sair Da Colorist Vocês viram O quanto lá é legal Né E Eu tô muito chocada Porque Vocês sabem Eu já falei pra vocês No início do vídeo Vocês que me acompanham No Instagram E Na fanpage Sabe que sou eu mesma Que sempre fiz minhas unhas Assim E Então Óbvio que eu nunca fiz Esmaltação em gel Nunca usei esmalte em gel Gente Eu fiquei tão chocada Quando ela terminou E tipo Eu fiz assim E a minha unha Tava lá Intacta É Então Ai gente Isso aqui é tudo de bom Pra gente que é mamãe Né Eu tô super feliz E é isso gente Eu espero que vocês tenham gostado De passar esse momento comigo É Ver como é que é Essa esmaltação em gel Eu vou Ver se eu faço outros vídeos Pra vocês Semana que vem Eu marquei pra fazer sobrancelha E Eu vou sempre Levar vocês comigo Pra esse meu momento Porque eu quero todo mundo Se cuidando mesmo Tá Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado Se você ainda não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Pra você ficar por dentro Aí dos vídeos Que estão por vir E Se você curtiu Clica aí No gostei Pra ajudar a gente Na divulgação Aqui do canal E se você é aqui de Brasília É Todo sábado de manhã Eu estarei Tentarei estar Fazendo alguma coisa Pra cuidar de mim Tá Então se você é aqui de Brasília E quiser me encontrar Lá na Colorish É só em sábado Lá de manhã Que eu vou estar lá Então é isso Um beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau E aí Hum A CIDADE NO BRASIL